Bora da fuga, bora da fuga Ah, olha, só pra mim vir aqui, olha Olha aí, olha aí, olha aí, eu e o cara passar cada coisa Olha, caiu o galho em cima do carro A sorte que é dele, hein? Se lazarenda Mariamento zero também, né? Não existe, né? Não é um mariamento nesse carro, né? Doe, doe Olha, o carro carregado Amarrando já pra dar Vamos se botar, né, com as corujas Ai, mas tá calor, meu Deus Filho de calça, ainda tênis Ué, doido Tô morrendo de dor nas costas E ter descarregado o bisonte Pra acabar As, wszędzie dois E ter descarregado A وجação Com�ário Meio Final Pes eco Têm Têm Ti Têm 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 Sol Têm se puxando de dois aquela corda ali são louco da cabeça tem medo de puxar sozinho vem de lá de dois gravar a onda é uma coisa muito calor tá quase tá quase os caras estão puxando tanto essas cordas que certeza acho que eu vou lá pro o ceará o que é doido nunca vi puxar tanto que calorão cê tá doido pai, os Tia Viena os Tia Viena é show é top né, cara é os goleia, né pai Rondonais de São Paulo só diga tranquilo que vai tá ali, né pra pegar a réis, caralho aquilo ali tá doido, uma muvuca meu Deus ai, eu liguei esse ar-condicionado ó, já fiquei rouco de novo esse vento gelado nos corna ó eu passei pretinho, eu sei pra quem ó o tempo mas eu passei pretinho pra esperar o Guilherme aqui, olha antes ele ia pegar o meu pendrive pra gravar e esquecer de devolver eu tive que esperar ele ali na aqui no rodonelo ali pra pra pegar é legal passar o tempo pra ser um pretinho mas eu vou perder o pretinho que desgraça quero ver se consigo acho que eu vou passar no Petropen pegar minhas roupas eu acho que eu vou me achar que o Bocão ele tá subindo acho que ele vai ter que me esperar lá ainda o viado ele andou de 200 por hora com a ponta com a pampa la pampa mia nossa, eu tô bem rouco velho ai meu Deus tô fudido ó o cara é foda se fosse pra dar certo não dava certo nunca dava certo olha eu e o Caio temos muita sorte nós temos quase toda a vida andando junto é o canal toda a vida na parceria beleza meu Caio fez as entreguinhas ali hoje vai lá pra trombina e carregar agora se não tivesse a carga pra carregar cedo eu ia esperar ele mas eu vou carregar cedo pra voltar ele aí não dá nada a esperar né coisa agora eu acho que eu não fico pra trás né de pezinha não fico vou meter um 85 por hora aqui tchau 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 um 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 esse é meu vou embora tchau, obrigado ai, ai, ai só por um banho, cara Meu Deus do céu, eu nunca desejei tanto banho na minha vida que nem eu tô desejando agora. Nossa senhora. Olha o Caio fazendo arte, não faz postos. Será? Olha, 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 olha quem tá aí. Mas não é cheio, é rosa. Broto. E aí é massa. Bastante tão quadrada, é louco. Ah, eu jogou nem pai, vai tomar um banho agora. E aí é só tirar a foto mesmo. Nossa, eu tô com uma boa nas costas de descarregar o peso, cara. Eu tô pra morrer. Ai meu Deus do céu. Então, velho. Não serve mais pra isso. Cara mais mal encarado, né? Mas se tem um cor, né? Olha, eu não sei. Vamos lá. 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 Vamos lá.